Muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo a mais um direto aqui na Quarentena da Bola e é mais um direto em que vamos olhar para o perfil de um treinador, mais um treinador do ano no Campeonato de Portugal, eleito pela página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, que tem aqui uma parceria com a nossa página também, e também o próprio 00, portanto estamos a falar de plataformas de grande prestígio, sendo que no caso do Mr. Francisco Agatão ser o treinador do ano na sua série com o Praiense já não é absolutamente novidade nenhuma, novidade seria se não o fosse, estas épocas no Praiense de Francisco Agatão foram quase sempre sinónimo de sucesso, 4 temporadas no total ao serviço da equipa da Praia da Vitória, Francisco Agatão já tinha estado aqui connosco, na altura com o Álvaro Pacheco, com o Rui Quinta e com o Filipe Moreira, depois mais à frente eu voltei a chamar o Álvaro Pacheco porque foi o treinador do ano e o treinador do ano da série A, também já esteve aqui o Henrique Nunes, treinador do ano da série B, e o Zé beija então de alguém que eu gosto muito, Mr. Francisco Agatão, que já está na sua terra, em beija, em direto connosco. Mr., muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Muito obrigado, Râmula. É da mais elementar justiça que faça este pequeno introito, dizendo que se a quarentena teve alguma coisa de positivo em tudo isto, foi de facto o teu programa. Não tenho dúvidas nenhumas que tem sido extraordinária a partilha, tem sido enriquecedora a todos os níveis, não vi todos os programas, se é verdade que não, tenho sempre a possibilidade de os ver e de facto tem sido um passar de tempo extraordinário com a partilha dos teus convidados, que têm sido extraordinários na forma como os têm tido aqui as suas experiências de vida e partilhado imenso conhecimento. Daí, naturalmente, os meus parabéns. Mr., muito obrigado pelas suas palavras. Já sabe que a consideração é mútua e vamos começar por aqui. Treinador do ano na Série C, como eu digo, já não é nenhuma surpresa, porque o Praiense com o Sigolam fez campanhas absolutamente incríveis e vamos passar isso em revista, porque hoje é o dia de analisarmos a sua carreira, olhar para o seu percurso, que é muito bonito, mas arrisco-me a dizer, sem lhe ter perguntado isto antes, que preferia não ser o treinador do ano e, nesta altura, ou estar na segunda liga ou poder disputar os play-offs? Não, isto de facto é uma distinção que nos orgulha, obviamente, mas é uma distinção que tem que ser partilhada por muita gente, como é evidente. Eu estou o homem que dou a cara, sou aquele que, e os treinadores são a si mesmo, aparecem, são os que aparecem a dar a cara, também são eles que aparecem na altura daí. Os pais para as derrotas normalmente só têm um nome, que é o treinador das equipas, mas logicamente que este êxito e este sucesso, ou esta distinção, melhor dizendo, tem atrás de mim uma equipa técnica, tem atrás de mim um roupeiro, tem atrás de mim um fisioterapeuta e tem acima de todos nós os jogadores que têm sido inscidíveis neste percurso de 4 anos e particularmente neste ano, onde foram extraordinários. Formámos um grupo muito coeso, muito unido, que conseguiu ultrapassar muitos obstáculos, muitas vicisitudes e que transformou muitas das coisas de momento positivo que foram acontecendo ao longo da época, como pedras para alicerçar aquilo que foi o caminho do sucesso, que infelizmente não conduziu à subida de visão, mas estava encaminhada para isso. Estávamos muito perto de atingir o playoff. É uma verdade que faltavam ainda nove jornadas, não é menos verdade que muita coisa pode acontecer em 27 pontos em disputa, mas estávamos bem encaminhados. A equipa tinha uma vantagem muito confortável em relação ao segundo e ao terceiro classificado e daí nós pensarmos e acreditarmos que poderíamos ter conseguido chegar ao playoff. Infelizmente a pandemia não o permitiu. Depois a decisão da Federação foi no outro sentido. Utilizou um critério que, como qualquer outro, será sempre discutível, mas foi o critério que utilizaram e nós só temos é que dar os parabéns. Já o fiz em relação ao Álvaro Pereira, treinador que aprecio muito e por quem tenho um carinho muito especial. Ao Henrique Nunes não o fiz porque não tenho o contato dele, mas aproveito naturalmente, se me permites, o teu programa para lhe endereçar os meus mais sinceros parabéns. Pena foi que as outras duas equipas não tivessem sido também elas premiadas pela caminhada e pelo facto de também serem eles primeiros. Ministro, eu quando estou a falar com amigos e eu próprio também que fui diretor desportivo em alguns clubes no Campeonato de Portugal, aliás, o ano passado fomos eliminados muito bem, apesar de ser uma eliminatória muito dividida pelo Praiense, o FAF, o ano passado. Mas, e já lá vamos falar sobre isso, mas, ou seja, 4 anos de Praiense, no seu primeiro ano, apanha um modelo que o obriga a jogar com uma equipa da Liga, da Segunda Liga, da Liga Pro, o Leixões faz uma grande eliminatória, mas o Leixões tinha outros argumentos e acaba por superar. Depois, só no seu segundo ano é que fica lá em terceiro lugar, Vila Franquense e Mafra muito fortes, o ano passado meias finais e este ano está em primeiro, com uma larga vantagem e acontece isto. Ou seja, quando eu falo com amigos sobre, às vezes, a dificuldade de trabalhar no Campeonato de Portugal com este modelo competitivo, falo sempre do seu Praiense, porque você já se deu na pele várias vezes e é doloroso realmente, porque foram trabalhos incríveis, épocas fantásticas, mas depois um pormenor ao outro, desta vez até foi a doença, infelizmente, mas já passou por vários modelos da prova, já passou por várias situações e acabou, peço desculpa pela expressão, por pagar sempre a Faba, não é? Fica assim este amargo de boca. É, fica o amargo de boca e numa altura em que já decidimos que não, se era connosco o Praiense, estava a contar, já transmitimos aquele direito que isso não irá acontecer, a nossa perspectiva será outra, agora é evidente que consegui, no que costumo dizer, um primeiro ano extraordinário, uma campanha fabulosa, na primeira fase, em 18 jornadas, suponho, não perdemos um único jogo, tivemos uma fase de 11 vitórias consecutivas, e depois numa segunda fase, onde não fomos fechados pela sorte, se recuarmos um bocadinho no tempo, recordo-me que perdemos, houve jogos em que tivemos bolas no Boste, falhámos penaltis, não tinha que ser para nós, infelizmente não tinha que ser para nós, e até em casa não tivemos a felicidade de poder ganhar o Fátima, conseguindo inclusive até, quer com o Fátima, quer com o Casapia, fazer os golos que nos davam, teoricamente, mesmo havendo tempo ainda para jogar, obviamente no jogo, quando alcançámos os golos, mas dando-nos, de alguma forma, o conforto de podermos estar na frente da eliminatória, e em ambos os casos, decisões que depois vieram a comprovar que não foram as mais corretas, acabaram por decidir, de alguma maneira, o facto de não termos conseguido chegar ao tal, já da subida de visão. E este ano, estávamos bem encaminhados para isso, apesar de sabermos, e temos consciência disso, aliás, eu devo-te dizer até, Ramos, devo-te dizer, porque esta é a grande verdade, e quem é seguidor deste campeonato tem a noção das coisas, e sobretudo tem a noção da realidade. E nós nunca fomos a melhor equipa do nosso campeonato, nem nunca fomos as equipas, sim, a equipa que conseguiu os melhores plantéis, longe disso, tínhamos era a felicidade de conseguir angariar atletas, não é fácil levar atletas para a ilha, não é fácil conseguir seduzi-los a viverem na ilha, às viagens de avião, tudo isso são contingências e fatores que podem, de alguma forma, fazer com que os atletas não aceitem os nossos convites, ou o nosso convite, neste caso, mas isso não fez com que nos fechássemos no nosso seio, criássemos grupos fortíssimos, e mesmo não sendo os melhores, eram, com certeza, absoluta das equipas mais competitivas do nosso campeonato. O facto de as ganharmos significa precisamente isso, que éramos, pelo menos, as mais regulares em termos de pontuação. E isso foi fruto de muito trabalho, foi fruto da dedicação de muita gente, de um trabalho muito profícuo, que, infelizmente para nós, e até com esta pandemia, acabou por não ter a possibilidade de lutarmos, apesar de sabermos que quer o Lourosa, quer o Arouca, o Vizela, o próprio Olhanense, o Real... Mas, de qualquer das formas, fica-nos em Samar Pouca, mas fica-se na certeza de termos conseguido, pelo menos, dignificar e honrar, quer a cidade da Praia da Vitória, quer o clube, quer, sobretudo, os Açores, de uma maneira geral. Sem dúvida. Aliás, ministro, podemos olhar para isso. Os Açores têm aqui um cantinho especial. você é quase um alentejano com uma costela gigantesca dos Açores, porque, além do Praiense, há ali o Santa Clara, há o Lagoa, muitas épocas também, portanto, já é aqui um bocado açoriano, não é? É, já são 14 anos de Açores, são 14 anos, é de facto um arquipélago que me fascina, fascina-me por tudo. a primeira vez que pisei o solo azul-lisitânia, ou lusitânia, na altura, e já ficou ali qualquer coisa diferente. Em 2000, fomos, em 99, 2000, fomos contratados pelo Santa Clara, eu integrava a equipa técnica do Carlos Manuel, o Santa Clara, na altura, estava na segunda divisão, e acabamos por conseguir o título de campeões, de campeões nacionais, e subimos pela segunda vez a equipa ao escalão máximo do nosso futebol. E desde aí, cresceu em mim uma vontade tremenda de continuar sempre a exercer a minha profissão nos Açores. É uma coisa que nos fascina, não tem explicação, já falei com vários colegas, alguns deles até me interrogam como é que é possível tu conseguir estar a viver tantos anos rodeado de mar, sem estúmulo continental, mas a forma como as pessoas me tratam, a maneira carinhosa como me abordam, a forma como respeitosa sempre como me sinto, como me sinto, fazem com que me sinta de facto um privilegiado, e tudo aquilo que eu puder é muito pouco, tudo aquilo que eu puder dar é muito pouco para aquilo que as pessoas me dão todos os dias e diariamente. Isso para mim é o mais confortável. Muitas vezes não é o dinheiro que te conforta, o dinheiro é apenas uma coisa que nos serve para gastarmos, porque temos necessidade de o ter para podermos ter uma vida mais normal e mais adequada àquilo que é as vicissitudes e o dia-a-dia, mas aquilo que me oforta é de facto ser respeitado da forma como o sou e receber da parte das pessoas este carinho tremendo que eu dificilmente e eternamente irei guardar no meu coração. Muita gente, aliás, temos aqui a gente já a dizer isto, entende, e eu sou desses também, entendo isso, que provavelmente já teria merecido pelo que tem feito no Praiense, porque trabalhar em contexto de insularidade, como já referiu, por várias questões não é fácil, ainda mais num campeonato como o campeonato de Portugal, que olhassem para si no futebol profissional com uma oportunidade, com uma janela aberta. É algo em que costuma pensar ou, como estava a dizer há pouco, está feliz onde o querem e tenta não pensar nisso? Como é que processa esta situação? Não penso muito nisso, Ramos, se tivesse menos de 20 anos, se calhar até pensava até pensava seriamente para realizar os trabalhos de qualidade, naturalmente daquilo que é o espírito de grupo que vocês conseguem compreender e partilhar connosco em termos de jogo aquilo que é as nossas ideias e aquilo que é as nossas possibilidades e aquilo que fazemos diariamente, mas nesta altura e nesta fase da minha vida com perto de fazer 60 anos eu tenho que olhar muito mais para aquilo que é o meu bem-estar, gosto de me sentir bem ao lado de gente que me quer bem e daí de facto os Açores serem o meu portinho de abrigo, como eu costumo dizer há quem diga que eu sou o alentejano mais açoriente conhece, eu digo tenho uma costela alentejana, posso dizer ou tenho uma costela não tenho sua alentejana de nascimento mas açoriente por adoção porque a grande verdade é esta, eu sinto-me bem naquele cantinho e dali só me tiram se vou ter que fazer a minha vida no continente a minha família está em beja é aqui que eu terei que naturalmente viver o resto da minha vida também me sinto muito confortável na minha cidade mas se pudesse optar, se pudesse escolher era de facto nos Açores que eu iria fazer o resto dos meus dias por tudo isto que eu também de dizer a genuinidade das pessoas é tão forte o açoriano é tão forte na forma como se expressa que fica difícil nós não não conseguirmos não conseguirmos devolver que mais não seja com trabalho E o mistério devolveu em dobro ou em triplo ou em quadruplo e realmente o que o Preyance fez com o Sigolam é absolutamente assinalável temos que dizer e reafirmar porque é preciso as pessoas olharam para este trabalho com olhos de ver realmente fantástico aliás raramente conheceu o sabor da derrota aliás se olharmos para esta temporada mistério podemos olhar para isso foram apenas duas derrotas 48 golos marcados 20 sofridos só estou a dizer no campeonato 15 vitórias estava a ser um campeonato absolutamente dominador mas não tão fácil também como as pessoas pensam porque eu até cheguei a falar isso consigo a brincar um bocadinho que eu falava com os outros treinadores da série e dizia ora bem esta série é o Preyance e depois os outros mas não é bem assim porque é uma série muito difícil e lá está para o Preyance com as viagens com toda esta situação um campeonato exigente agora com o passar do tempo o ministro Francisco Gatão também percebeu como é que como é que tinha que chegar à vitória neste campeonato não é que o que é que era preciso para ganhar mais vezes é tivemos que ter uma capacidade de adaptação o facto de nós estarmos a trabalhar em equipas açorianas faz com que tenhamos que estar todos os anos a mudar de série o ano passado estávamos na série D este ano passávamos para a série C e quer a gente queira quer não e dado o facto de todos nós reconhecermos que é um campeonato extremamente competitivo as séries também têm as suas formas e têm a sua maneira de jogar se no sul há um futebol muito mais técnico a capacidade individual se calhar é muito mais saliente apesar de haver equipas fortíssimas e de qualidade mas não é tão não é tão forte nos duelos não é tão não é tão intensa na forma como 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 se joga o próprio o próprio público as coisas são um bocadinho são um bocadinho diferentes equipas há que que mesmo aquelas que estavam posicionadas nos últimos lugares e lembro-me dos jogos com o Fontinhas em que ganhamos 2-1 em casa e 2-0 no campo do Fontinhas e onde claramente em qualquer um dos jogos não tivemos uma supremacia tão forte assim sobre o adversário e outras equipas com as quais nos tivemos que bater de uma forma muito forte tivemos que estar sempre ao nosso melhor nível tivemos que estar sempre muito alertas muito concentrados muito focados naquilo que era o nosso trabalho para podermos levar de vencida adversários que estão todos eles muito muito valorosos e com uma determinação muito grande se o é para os jogadores também o deixa de ser para os treinadores apesar de eu já não estar nessa fase mas continuo a ver que todo o ano cada ano que passa é uma nova oportunidade é um novo desafio se me cria na minha vida e eu procuro agarrá-lo com as duas mãos no sentido de fazer o melhor que está ao meu alcance em prol das equipas com as quais tenho contrato de trabalho obviamente eu tenho uma particularidade e deixa-me só fazer este pequeno reparo que é eu costumo dizer nós somos profissionais de futebol e hoje estamos aqui amanhã estamos ali estamos onde nos quiserem e nós chegamos a um acordo para podermos trabalhar mas desde que estejamos com sentimento com paixão e com vontade as coisas são completamente diferentes e foi isso que conseguimos construir nestes 4 anos de trabalho em termos de suporte clube de praense mudámos não mudámos muito fomos alterando quer dizer não mudámos muito entre aspas mudámos houve um ou outro ano que tivemos que mudar consideravelmente mas mantivemos sempre uma chama e uma vontade muito grande e todos os jogadores que vinham revelavam isso mesmo um sentimento e uma paixão muito forte não só em relação àquilo que é o seu trabalho e ao sentido de profissionalismo que deve estar sempre presente em cada dia de trabalho mas sobretudo porque ali também representamos uma região e isso não deixa de ser mais uma forma de nos sentirmos entre aspas pressionados mas a resposta foi sempre extraordinariamente positiva e sinto-me feliz sinto-me feliz por terem feito parte deste percurso sinto-me feliz por terem ajudado os jogadores a evoluírem consideravelmente porque essa é também uma tarefa dos treinadores não é só valorizar o seu trabalho é também valorizar o trabalho particularmente dos jogadores porque eles é que jogam eles é em campo é que expressam tudo aquilo que é a nossa ideia de jogo e eu sinto-me naturalmente muito plenamente realizado não consigo expressar por palavras a satisfação que me vai por ter tido a possibilidade de trabalhar estes últimos quatro anos com gente de tão enorme grandeza quer humana quer profissional mister eu fiz aqui o meu trabalho de casa e falei com alguns jogadores que trabalharam consigo e eles dissem-me que há o Francisco Agatão por exemplo no banco que é que veste a pele de guerreira que está ali portanto sempre quer intensidade máxima e que está ali a sofrer quase como nos tempos em que jogava ou pior ainda mas que também há o Francisco Agatão muito carinhoso muito próximo com os seus jogadores que defende essa proximidade com os atletas é mesmo assim ou seja há aquele treinador ao lado da exigência mas também ao lado do carinho para com os seus jogadores a proximidade para com os seus jogadores é é muito assim sinceramente é muito assim no trabalho sou extremamente exigente no trabalho não há os amigos digamos assim há sobretudo trabalho há profissionalismo há entrega quero que os meus treinos não são treinos muito longos são treinos curtos mas são extremamente intensos gosto que os jogadores estejam todos gosterem equipas equipas fortes com personalidade e que sobretudo sintam que em cada dia de trabalho é uma nova oportunidade para melhorarmos a nossa prestação e felizmente temos tido isso depois e pelo facto de viveres numa ilha a proximidade entre as pessoas é de tal maneira grande a todo momento nos estamos a cruzar a todo momento estamos juntos naturalmente que temos que já temos isso em nós nós já fazemos parte dessa a nossa forma de ser e de estar é esta mesmo é de nós termos carinho e afetividade por aqueles que nos rodeiam por fim fomos educados e é assim que sabemos estar na vida e é assim que queremos estar na vida com os nossos jogadores também não fugimos a essa regra mesmo eles sabendo porque têm que saber desde a primeira hora que da porta do estádio para dentro há naturalmente o respeito que é devido ao treinador da mesma forma que eu respeito a ele se me perguntares Ramos durante este espaço de 14 ou 15 anos é que sou treinador profissional se algum dia na minha vida ou num treino faltei um respeito a um jogador que seja que haja um que venha e que me diga e respeito não significa tomar das decisões ou de opções não tem nada a ver com isso isso não é faltar ao respeito isso é apenas e tão somente agora faltar ao respeito mas agora nos treinos naturalmente sou exigente gosto que os jogadores sintam que têm que lutar pela sua posição que não se sintam confortáveis porque tu não tens mais ninguém que tens a optar por mim se necessário for às vezes até crio tarefas e situações em que os em que os comprometa em que os comprometa mesmo para que eles se sintam que afinal de contas isto não é assim tão fácil como e de facto temos tido temos tido essa subtileza e essa sagacidade de os ter sempre normalmente do nosso lado eu quando era jogador não gostei de trabalhar com alguns treinadores porque é perfeitamente normal e legítimo não é trabalhar no sentido de eles não serem boas pessoas se calhar não me cativava a forma de trabalhar mas a grande verdade é que dentro do campo eu não olhava para o banco eu olhava para a instituição e para o emblema que tinha ao peito e tinha que o defender intransigentemente até não diria até à morte mas era quase por aí e enquanto treinador tenho esse perfil por todos os clubes onde passei deixei rastro de amizade deixei rastro de profissionalismo deixei rastro de dedicação e por isso mesmo as pessoas se calhar falam de mim dessa forma o que me aparece naturalmente a registrar e para mim é grande é motivo de grande orgulho e satisfação ser também reconhecido porque o primeiro item é esse é ser reconhecido como um bom homem e é isso que eu procuro ser no meu dia-a-dia e na minha forma de trabalhar diariamente É isso unanimemente toda a gente com quem eu falei me disse isso eu também o sabia mas fui à procura de saber aqui algumas coisas para poder lançar e tenho algumas coisas curiosas para falar consigo mais à frente porque falei com gente aí do Alentejo também que o conhece bem e vou deixar isso mais para a frente e eu felizmente sou de uma geração em que vi o Mr. Francisco Gatão jogar muitos anos ainda com o seu inconfundível bigode que já deixou no Boa Vista na Estrada Amadora e era realmente isso um médio de muito trabalho trabalhava muito pergunto-lhe se fez esse transfer para treinador ou seja aquela noção que tinha como jogador que tinha que trabalhar muito até pela posição que ocupava em campo se acabou por naturalmente levar isso para o Francisco Gatão treinador sim levei claramente sem nunca deixar de ter bem presente que há que há situações e jogadores que merecem não um privilégio especial mas que são diferentes dos outros essa que é a grande verdade não os trato de maneira diferente mas sinto que não são os jogadores à minha imagem agora podem até não defender muito bem podem até ser avançados mas do ponto de vista defensivo não tenham grandes comportamentos mas pelo menos linhas de passe eles têm que tapar nós realizamos um campeonato ou participam que possa de uma forma comprometer a organização defensiva de uma equipa e isso eu sou sou muito rigoroso para poder depois alcançar o Boa Vista e chegar ao Boa Vista e isso fez com que eu começasse a tomar consciência das minhas próprias limitações a grande verdade é esta e quando uma pessoa e um jogador tem essa faculdade e essa capacidade fica muito mais fácil para ele portanto eu sabia que ao chegar ao Boa Vista tinha jogadores muito melhores do que eu com muito mais capacidade do que eu a única forma que eu tinha de ombrear com eles e de os puder suplantar de alguma forma era apelar aquilo que era de facto essa capacidade de trabalho em prol dos outros eu nunca me importei e até ficava muito feliz por poder trabalhar para o Isaías para o Phil Walker que ao meu lado trabalhava tanto ou mais do que eu e para todos os outros que eram de facto os grandes organizadores do jogo da nossa equipa tinha que haver os carregadores de piano naquela altura muito mais latente do que é hoje o número 6 hoje tem uma influência muito mais forte do que naquele tempo nós o tínhamos tínhamos em termos de trabalho em termos de entrega ao jogo isso tínhamos mas depois na construção e na capacidade de colocar a bola mais à frente no espaço mais ofensivo para que os outros pudessem finalizar tínhamos de entregar a bola àqueles que sabiam ao João Pinto aos Eloís e a todos aqueles grandes craques com quem tive o privilégio de poder partilhar balneário portanto nunca tive problemas nenhums eu não me sentir como não era o patinho feio nem pouco mais ou menos era sobretudo um carregador de piano e potenciava ao máximo as minhas capacidades em prol sempre de um objetivo comum que era a equipa e isso transferi logicamente para a condição de um pouco a minha imagem que sejam guerreiras lutadoras trabalhadoras podem até nem jogar muito bem podem até nem pode não acontecer isso num ou outro jogo as coisas não ocorreram de perfeição mas também nunca vão deixar de lutar isso não vou permitir nunca como equipa minha não deixo tudo nos 90 minutos em campo o jogo pode não correr bem mas aquilo que eu fui enquanto jogador procuro diariamente transmitir aos meus atletas para eles não deixarem de ser uns lutadores dentro do campo e procurarem naturalmente em cada jogo melhorar a sua condição e a sua qualidade individual mas sobretudo quer coletiva Ministro na sua carreira como jogador tem ali em Beja esteve nos principais clubes o mítico Zona Azul depois o Despertar o próprio Desportivo há também o Elfas antes de chegar ao Boa Vista e depois a Estrela da Amadora em Estoril mas o Boa Vista por ser o Boa Vista pode-se dizer que foi o mais marcante da sua carreira? Sim pode-se dizer que sim até porque quando chegou ao Boa Vista ia fazer do que tinha perto de 25 anos e chegar à primeira divisão com essa idade e eu recordo-me até que muitos daqueles que tiveram um trajeto comigo de júnior eu tive a felicidade enquanto júnior de poder participar em dois campeonatos nacionais ao serviço da Associação Cultural e Recrutiva Zona Azul uma equipa que naquela altura foi formada e que só trabalhava com camadas jovens e nós tivemos a felicidade de participar em dois campeonatos em campeonatos nacionais como em Fica Sporting Vitória do Sul enfim toda esta Zona Azul e ampliámos e com os jogadores de grande qualidade e grande parte deles internacionais por Portugal nos escalões de juvenis e de júnior nós também tivemos alguns é verdade um ou outro o Raul e o Chico Fernandes que chegaram a série internacionais eu próprio ainda participei nos treinos da seleção de juvenis com o Zoalto Ferreira como treinador selecionador não tive a velocidade de algum dia ter sido internacional mas a grande verdade é que o percurso que eu fiz foi diferente deles enquanto eles estavam no topo e começaram a baixar e nunca mais aparecer e muitos de eles nem conseguiram chegar à primeira divisão eu fiz um percurso completamente inverso fui subindo paulatinamente e comendo o pão que o diabo amassou para poder chegar ao estatuto que acabei por ter felizmente para mim tive a felicidade do João Alves ser o treinador com sagrazidade e capacidade de avaliar o jogo e de perceber o jogo e sentir que as características que eu tinha se adaptavam àquilo que ele pretendia para o Boa Vista daquela altura e por isso o jogo não seria o grande Boa Vista de outras épocas mas que era de facto um Boa Vista que todos os anos criava imensos problemas e nós eu recordo-me que um dos cinco anos que me fizemos foi até inclusive que o treinador era a segunda melhor classificação sempre da história do Boa Vista só mesmo o Boa Vista do falecido e do eterno Zé Maria Pedrota é que conseguiu suplantar só depois disso é que o Boa Vista conseguiu chegar ainda bem felizmente ao título mas fizemos parte dessa grandeza e logicamente foi ali que me senti um jogador de primeira divisão se posso afirmar assim se é que se pode dizer uma coisa destas mas senti que a minha oportunidade tinha chegado e muito feliz e satisfeito por ter feito parte dessa história de cinco anos não acabou da forma que eu gostava mas acabou com a sinceridade que é normal e natural deixa-me só contar este divisório eu tinha mais um ano de contrato com o Boa Vista o João Alves tinha acabado de ganhar a taça de Portugal pelo Estrela da Amadora e decidiu regressar ao Boa Vista e teve a honra e a capacidade de me chamar e de me dizer que então eu vou trazer o Bobó comigo o Bobó foi um jogador que eu utilizei durante estes anos no Estrela da Amadora é um jogador em que eu confio não é que não confia em ti mas naturalmente que as possibilidades que tens de jogar serão mais diminutas e eu disse ok ministro agradeço-lhe imenso a sua sinceridade e acabámos por trocar eu vim para a Estrela com a mesma satisfação e a mesma vontade de fazer e durante cinco anos parece-me foi isso que aconteceu também no Estrela da Amadora Na sua carreira como jogador e como treinador tirando aqui pequenas coisas do meio há esta fidelidade passa muito tempo nos clubes é algo que procura acontece naturalmente o que é que nos pode contar sobre isto? Não acontece de uma forma natural e está aqui uma simbiose é nós gostarmos e as pessoas também gostarem de nós a grande verdade quer como jogador quer como treinador tem acontecido muito disso tem acontecido muito disso salvo honrosas exceções pelo menos enquanto treinador principal só me lembro de estar um ano aqui no Mineiro australense nem conheci a época já a campanha época de correr três ou quatro jornadas no final dessa mesma época acabei por receber um convite para ir trabalhar com o Carlos Manuel para o Irão e do ponto de vista financeiro e até desportivo era um projeto interessante e acabei por ir porque se calhar se não tenha ido para o Irão não sei se iria continuar no Mineiro mas provavelmente até poderia ficar ali mais três ou quatro ou cinco anos eu sou uma pessoa que disseste a palavra certa sou fiel à fidelidade no meu trabalho e gosto de me sentir bem esse conhecimento gosto de partilhar tudo aquilo que é a minha maneira de ser e de estar não faço jogo escondido quando tenho frontalidade seriedade para quando não estou feliz e satisfeito de dizê-lo e foi isso que me tem acontecido ao longo da minha carreira e espero naturalmente depois de quatro anos a trabalhar trabalhar no Paraense para que no próximo no meu próximo clube possa também ter essa capacidade para poder continuar a desenvolver um trabalho do qual eu me sinta feliz e as pessoas que naturalmente mandam no clube também se sintam felizes com a realização do nosso trabalho Ministro até por encerrarmos já esse assunto até porque há aqui já a gente a perguntar como eu pervia sobre o seu futuro já disse há pouco que não será o Paraense mas ainda tem contrato com o Paraense portanto mais à frente falará sobre isso Sim o meu contrato finaliza no dia 30 no dia 30 de junho e nessa altura naturalmente depois disso iremos definir qual será existem várias possibilidades mas mais à frente iremos sim e qual se tem-se noticiado muita coisa mas a grande verdade é que se calhar saiba muito mais do que nós portanto a partir daí uma coisa temos a certeza é que o nosso contrato finaliza no dia 30 eu sei que o espaço não é este não é o espaço para esse tipo de coisas mas não posso deixar de referir que pelos anos que tivemos no Paraense pela dedicação que manifestámos sempre que seria também da parte do suporte com o Paraense e neste caso da administração da SAD que é um raço nos compromissos naturalmente tem para connosco porque nós não vivemos do ar somos a outra parte é sermos ressarcidos de alguma maneira daquilo que trabalhamos sem dúvida deixa-me repisar que isso é absolutamente fundamental e eu aqui na quarentena da bola tenho lutado também por deixar isso claro os profissionais principalmente todos eles mas quem faz o trabalho que o Mr. Agatão fez e os seus jogadores merecem no mínimo ser ressarcidos por esse trabalho entretanto há aqui uma pergunta bastante interessante dos horas de prazeres Mr. Agatão que lhe pergunta se entende que é melhor treinador daquilo que foi jogador se eu tivesse sido meu treinador se calhar tinha sido meu jogador mas a grande verdade é que tive grandes treinadores ao longo ao longo do meu percurso tive grandes treinadores tive homens que me ajudaram sempre a crescer e sinceramente acho que sou o melhor treinador do que fui do que fui jogador muito sinceramente o trabalho é diferente não menos apaixonante é verdade que sim também tenho enquanto treinador a consciência das minhas limitações sei até onde é que pode ir até onde é que posso ir mas naturalmente enquanto treinador tenho uma abrangência muito maior e tenho sobretudo uma dominante que é muita preocupação entre os outros para bem mas vamos aguardar um pouco o ministro já vai voltar vai voltar a fazer a ligação vamos tentar que com esta nova ligação já regresse em melhores condições até porque estava a dizer coisas absolutamente importantes que infelizmente a internet estava aqui a cortar nomeadamente esta última parte em que estava a dizer que esperava que da parte da direção administração do paraense não deixassem de cumprir com as obrigações estipuladas nos contratos de trabalho vigentes até 30 de junho o Francisco Agatão ainda é treinador do paraense já aqui disse no programa de hoje que não irá continuar no clube da Praia da Vitória e que entretanto informará do seu novo desafio muitas mensagens aqui interessantes também para o Mr. Francisco Agatão vamos esperar que ele regresse que é para também as poder partilhar com a do Mr. Fernando Valente também um grande abraço Mr. gosto de vê-lo por aqui o Mr. Agatão já está aqui connosco novamente vamos só esperar que a internet Mr. Peço desculpa foi abaixo a sua neta estava aqui a tremer mas olha aproveito para lhe pôr já aqui a mensagem do Mr. Fernando Valente um grande amigo também que lhe deixa aqui uma mensagem muito bonita Mr. Agatão pertence ao grupo das grandes pessoas que faz crescer quem trabalha com ele o futebol deve-lhe uma posição de destaque pela competência pela qualidade do jogo das suas equipas e acima de tudo pelos valores morais que representa traduzidos pela maneira sincera e influenciadora como o comunica um abraço fraterno aqui a mensagem do Fernando Valente muito bonita e muito justa que faço questão aqui de deixar Muito obrigado ao Fernando é uma pessoa é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial às vezes comunicamos e até como adversários foi sempre muito muito sincero e dei naturalmente esta mensagem que me enche como é evidente do orgulho e de satisfação é uma satisfação pessoal quando temos colegas que nos veem desta maneira e que não têm problemas em dizê-lo de uma forma pública isso enche-nos o coração muito obrigado ao Fernando porque ele de facto é como eu defendo valores morais e humanos tal como eu os defendo sem dúvida sem dúvida dois grandes homens dois grandes treinadores aliás o Jorge Mendonça toca nisto nós já falamos aqui um bocadinho disto mas podemos falar mais um pouco portanto Jorge Mendonça grande treinador muito maior ser humano das melhores pessoas que encontrou no futebol e ele pergunta até que ponto as qualidades humanas muito acima da média têm influência na condução de todo o processo para ocupar o treinador nós falamos disto há pouco quando eu disse tinha falado com alguns jogadores seus e como falaram disso do ser humano mas também da exigência mas o Jorge pergunta-lhe até que ponto é que esta condição humana de ser o homem de exceção que é acaba por ter influência na sua liderança eu acho que tem toda até pelo facto como disse há pouco se calhar se trabalhasses só aqui no continente se calhar tinhas uma forma de liderar um pouco diferente que há muito mais dispersão os jogadores acabam os seus trabalhos ou o seu trabalho e vão para casa o contacto não é tão permanente tu na ilha tens essa coisa que me parece a mim que é muito favorável que é estarmos permanentemente ao contacto e quando estamos em contacto somos homens que estamos ali somos homens e temos que os influenciar e sobretudo a seduzir não só a sedução pelo trabalho que tem que ser que é profissional que é seriedade mas também a sedução e a paixão que deve ter por tudo aquilo que envolve o seu a particularidade que existe é que nós pretendemos que eles tenham também a capacidade de perceber o meio a seduz quem é de uma grande cidade como o Porto ou de Lisboa ou de outra cidade qualquer que tem uma capacidade de se puder movimentar e deslocar a qualquer hora e estar em uma hora duas horas em qualquer local tu na ilha não tens nada disso portanto tens de ter uma capacidade de adaptabilidade conversas muito sinceras e muito particulares com eles e isso influencia naturalmente naturalmente que a mim me influencia o Jorge trabalhou comigo no Santa Clara nós é que trabalhamos com ele melhor dizendo quando chegamos ao Santa Clara o Jorge já fazia parte da equipa técnica e fomos colegas durante seis meses suponho e foi particularmente feliz a nossa convivência até porque conseguimos chegar ao título de campeões nacionais da segunda liga e é uma pessoa que eu estimo e admiro muito mas é como lhe digo o facto de sermos boas pessoas também influencia naturalmente o facto de termos a capacidade de liderar ainda melhor os nossos grupos de trabalho Ministro há pouco estava a falar que como jogador obviamente nem todos os treinadores nos agradam que gostou mais de uns do que outros mas eu pergunto-lhe dos que gostou mais quem é que o marcou mais e porquê? Olha o João Alves naturalmente o João Alves é aquele homem que me deu a possibilidade de jogar na primeira divisão na altura quando me contratou para o Boa Vista mas de quarto de todos um grande carinho e um grande sentimento uns de uma maneira outros de outra e depois trabalhei com o Manuel Barbosa com o Pepe com o Raul Aguas e depois trabalhei Ora bem eu estava aqui a fazer um compasso de espera como vocês perceberam para ver se a net do Mr. Voltável está com algumas dificuldades da internet o que é pena porque realmente é um homem que nós todos que estamos no futebol é sempre fabuloso poder ouvi-lo por tudo pelas qualidades humanas pelas qualidades como treinador pelo aquilo que representa pelos seus valores como já foram aqui subejamente falados também e relembrar aqui a bonita mensagem do Mr. Fernando Valente que acho que é de inteira justiça deixá-la bem presente o Mr. Francisco Agatão merece foi considerado e não é qualquer surpresa o treinador do ano na Série C do Campeonato de Portugal com o seu paraiense o desafio que termina então esta época outro desafio se afigura já aqui abordamos várias situações desta época da sua carreira estamos aqui neste momento a abordar os seus tempos de jogador algumas das influências alguns dos clubes do seu percurso vamos falar e tentar tocar em mais ainda agora tínhamos aqui um pedido e que vamos tentar obviamente atender de falar do Elvas o mítico Elvas eu lembro-me bem do Elvas ainda na primeira divisão e um abraço para Elvas e para todos os alentejanos eu sou daqueles que gostaria muito de ver não só do Alentejo mas um futebol português mais diversificado com o mapa de Portugal mais preenchido na primeira liga infelizmente por muitos motivos isso não tem sido possível mas pode ficar esse desejo e sei que se trabalha muito bem e que sei trabalhado muito bem no Alentejo também para recuperar a formação de vários clubes com história e esperemos que isso seja possível a breve prazo também aqui gente do Boa Vista do Salgueiros não será por acaso que o Mr. Agatão deixou saudades em todo o lado onde passou e por isso mesmo estamos também aqui a enaltecer além do treinador o homem que está por trás do treinador Mr. Bem-vindo de volta isto a internet é estas coisas não há qualquer problema e aliás as pessoas estão todas a dizer que esperam com paciência adorar ouvi-lo peço desculpa muito obrigado querido portanto está a falar do João Alves mas que guardou o carinho de todos falou do Pepe do Maral Barbosa do Raul Águas portanto do Fernando Santos deixa-me dizer que o Fernando Santos também tinha essa capacidade uma das coisas que eu bebi precisamente do Fernando foi esse lado do humano que ele partilhava era um agora vamos aguardar mais um pouco a ver se se a internet ajuda pedimos obviamente desculpa ao ministério Francisco Gagatão também alheio à situação depois daqueles momentos em que tínhamos partilhado diz desculpa interrompeu a ligação outra vez nós deixámos de ouvir aí um bocadinho isto não está fácil então querida aqui para o Alenteja a neto está um bocadinho está um bocadinho lenta está mais lenta para finalizar para finalizar de facto a possibilidade também com o jogador mas todos eles como te disse tive também é bom que se diga isto a possibilidade de trabalhar com o Zé Mourinho o Zé Mourinho era na altura adjunto do Manau Fernandes no primeiro Ricardo a neto vai abaixo ainda há pouco tempo eu estava nos Açores ainda o Ricardo com quem trabalhei em Angola fez-me uma vídeo uma vídeo-chamada e qual não foi o meu espanto quando atendia a vídeo-chamada não era a cara do Ricardo Fernandes era a cara do Zé Mourinho a perguntar-me se eu estava bem que ainda se lembrava de Minustral da Amadora não falamos há tanto tempo assim há muito tempo não falamos melhor dizendo mas ele ainda recorda todos aqueles que tiveram a possibilidade de trabalhar com ele ainda tivemos ali 4 ou 5 minutos à conversa foram naturalmente fizeram com que o meu dia fosse claramente melhor sem dúvida sem dúvida e é merecido sem qualquer tipo de dúvida quem conhece o Zé Mourinho sabe que ele também tem esse lado humano bastante presente não é nem pouco nem de perto nem de longe aquilo que às vezes querem pintar dele eu também tenho o privilégio de privar com ele muitas vezes e sei que é essa pessoa fantástica ora bem o Jorge Prazeres está aqui a dizer algo que também me parece importante trazermos aqui para a conversa novamente ele já aqui há pouco disse algo bastante pertinente que é o facto do míster ter a capacidade de recrutar jovens talentos alguns em clubes que inclusive a terceira divisão dá aqui o exemplo de Vitinha Dani Esteves Ito Cruz ou seja a valorização individual dos atletas eu não sei se o míster me está a conseguir ouvir uma vez que a internet ficou aqui novamente bloqueada portanto vamos ver aqui exatamente caiu normal e portanto mas como dizia aqui alguém eu até vou pegar vou pegar aqui nesse comentário muito feliz do Carlos Almeida que nada derrota o Mr. Agatão nem a internet é bem verdade um grande homem um grande treinador fica aqui também a mensagem do Bruno Domingos que também trabalhou com o Mr. Agatão e o Pedro Souza também que fez aqui uma pergunta bastante interessante Pedro essa pergunta da formação e do futebol do Alentejo como eu há pouco estava aqui a referir era algo até que eu tinha pensado falar aqui já com o Mr. Agatão o facto de não haver equipas alentejanas nas ligas profissionais infelizmente e que pena é que assim seja não é? portanto vamos esperar que acabe por ser possível até porque como eu também referi e o Pedro Souza está aqui a dizer já se começa a trabalhar muito e bem cada vez mais na formação peço desculpa dos clubes alentejanos vamos ver se esta vez conseguimos Mr. vamos fazer mais uma tentativa se não der também não há problema a gente volta a marcar e voltamos a falar destes dias consigo vale sempre a pena a internet hoje pode estar um bocadinho mais lenta mas vamos tentar aqui aguentar isto mais um bocadinho ora bem tem aqui uma como eu lhe dizia o Jorge Prazeres fala que uma das suas particularidades é recrutar jovens talentos do Campeonato de Portugal como Vitinha Dani Esteves e Ito Cruz e potenciá-los é algo que lhe dá prazer também como treinador potenciar jovens talentos? Agora bem vamos fazer assim meus amigos até para o bem de todos vamos interromper aqui e eu vou falar com o Mr. Francisco Gatão vamos tentar resolver aqui as questões de internet lá em Beja a ver se arranjamos aqui uma solução nem que seja através de dados e sendo possível voltaremos a entrar em direto não sendo possível acabaremos por marcar uma nova hora uma nova data porque o Mr. Francisco Gatão merece a sua história merece o seu legado merecem e obviamente é algo que eu faço questão de fazer aqui na Quarentena da Bola portanto um abraço a vocês que estiveram conosco até agora vamos tentar resolver aqui os problemas técnicos e voltamos já de seguida um abraço e aí O que é isso?